Olha a situação dos banheiros. O banheiro tá fazendo nojo. Olha só, essa aqui é a lixeira que tá dentro do quarto onde estão as crianças. Aí ó, papel de sangue no chão. O vídeo foi gravado por uma mãe indignada que está com o filho internado no materno infantil. A Ellen também estava lá com a filha que fez uma cirurgia e diz que o problema começou na quinta-feira passada. As mulheres da limpeza entraram em greve. Elas falaram que não ia estar limpando, que era pra gente manter o máximo possível organizado que não ia se estar limpando. E por quê? Por falta de pagamento. Dizem que já há mais de 90 dias não recebem. Nesse outro vídeo, feito nos corredores, mais sujeira. Aonde faz injeção nas crianças, pulsiona a veia. Olha só a ação que tá isso aqui, gente. Aí eu vou unir. Aí ó, aonde pulsiona a veia das crianças. A Érica conta que o filho, que teve um derrame pulmonar, está usando um dreno e ela tem medo de contaminação. Eu como mãe estou preocupada não só com o meu filho, mas como com todos os outros internos que estão aí. Inclusive a área que nós estamos é do lado da neonatal, é do lado do pré-parto. Os médicos, as enfermeiras estão trabalhando em um local nojento, fedorento, carnicento, cheio de música. Segundo as mães, até o trabalho na lavanderia está comprometido. E elas estão muito preocupadas porque os lençóis também não estariam sendo trocados. O pessoal da lavanderia também não disse que vai parar, não vai mais entregar lençol. E houve boatos agora que até o almoço já não vai subir mais, porque a situação tá crítica no hospital. A mãe de uma criança com suspeita de H1N1, que deu entrada na quinta-feira no hospital, não gravou entrevista, mas diz que também está preocupada com a falta de limpeza. Segundo a direção do hospital, a menina de um ano e meio passou pelos primeiros exames e foi diagnosticada com pneumonia bacteriana grave e respira com a ajuda de aparelhos. Outra reclamação foi a da Caroline. Ela foi diagnosticada com gravidez nas trompas e teve que ser transferida para o hospital das clínicas, segundo a família, porque no materno infantil não havia o medicamento que ela precisava. E esse medicamento que não tem aqui, não há possibilidade de fazer cirurgia nela. Ele tem que tirar, porque já tem 21 dias com a hemorragia e pode perder a vida.